Hahahaha Patrick Seik Ou faixa preta da putaria Putaria RGBR Tem mulher que não depende de homem Problema delas O brindas que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amiga E não liga de ganhar um presente Dó de pobre antes, ela invista Toca delicada com o salto, tá lá botando O da maçã no Instagram Eu nasci o 15, 15, eu nem conheço essa palavra Tenta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa reboada Roche, meca, fefa, não se esqueça Humildade vem primeiro, hoje um comboio de lacoste de esportivo Ainda já se perde na chave dos maloqueiros Pronto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tuto, tá com febre Não salve as saldações pro mano cap Ah, let's go baby, let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby, let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Ah, coração fez, 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 fez Patrick Seig, ou faixa preta da putaria Puta safada, que é puta braba fazer cachorrada E a foda que é toma leitada de quatro Tu toma da tropa doce, de frente tu toma da tropa doce E de frente tu toma da tropa doce Barraca com tanta falta, tem a tropa da trapa Pra fazer cachorrada E a tropa de duas, que é quatro Tu toma, tá tropa doce E de frente tu toma, toma todo oce Lá fora, lá fora, o lance é perfume Vem que eu sei que tu quis Hoje tu fode gostoso na penha E amanhã tu fode, deixa Hoje tu fode gostoso na penha E amanhã tu fode, deixa Hoje tu fode gostoso na penha Coisa final de... Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É o que só tem often Pois é, não sei se você, não é Vai, 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 vai Só tem often Vá, não, nem, nem, não Ha 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 ha, ha ha Tricksake, oh faixa preta da putaria Vô, 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 vô Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Sequência final de ano, o shake-in tá ritmado Chama Ritmadão, baby Foto no mundo, não bota tudo, não bota a boca Vai se fazer a loja E quem não tem mais do lado, não tem mais do lado E faz toque nós não tem pita WCQ tá tocando e te arrebenta Matão, WCQ tá tocando e te arrebenta Black Solo Shade Blake Solo Shade Foto no mundo, não bota tudo, não bota a boca Vai se fazer a loja 抓e sua try Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando cabelo ela toda lindinha Só que eu curto os amigos, tá vendo que ela tá com marquinha Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça, tá cabeça pura Tá novinha de fita, tá com marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça, tá com marquinha de braço Ela não se dá minha cabeça, tá com marquinha de braço Eu tava danci na putaria, não é deixa foda Só não fazia a boca, bumamã Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Vão ver jogo de mulher, vão ver jogo de mulher Vem devagar, vem do cachê, pecar Já saí que eu olhei no esquina guarda e me dedo Mas só um risco pra quem faz, se faz, se faz Ela sobe na moto da mãe pinadinha, já tá com marquinha Deixa rolar, vamos que vá Fica de quatro, então fica olhando pra trás Fica de 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 fica A poliama a gente e a gente vai A machete é o peitão de pato Trepinha, pensa, vai ockinga A Borgiana é a confrente de 이름 assim Ficou toda sabiante com o bandido Mistura na preta salvadora E o meu gostoso depois que ele me comeu Só sentou pa Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando Senta na Senta na Senta na Agora o joelho jogar de quadra Senta na Senta na Senta na Senta na Senta na Senta na Eu não tô gostando Senta na Senta na Essa é pra você, na vida Quer foder? Quer foder? Toma piranha no bufetão Toma piranha no bufetão Toma piranha no bufetão Ahahahah оп Apreparar 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 Nunca zoou Nunca zoou Nunca zoou Essa luz aqui O rei que voca não pode apagar Banda pra ela Banda pra ela Banda pra ela Banda aqui é nossa Essa é a tropa do DJ O DJ que faz os bruxes Se pedir tu vai te Toma Banda aqui é Banda aqui é Essa é a tropa do DJ O DJ que faz os bruxes Se pedir tu vai sentar Banda aqui é Banda aqui é Banda aqui é Banda ali é Banda aqui é Pega a gostar, pega a gostar, pega a gostar Pega a gostar, pega a gostar, pega a gostar Pega a gostar, pega a gostar, pega a gostar, pega a gostar Cuidado o doizinho, tô querendo as pererecas Cuidado o doizinho, tô querendo as pererecas Que mais, que mais, que mais, que mais, que mais E a t心ia, eis como na putarinha Ali cê, tipo a porcarka parameters daquele jeito que você merece preto-APAR S controlado do paid Mu PURRADE Pode escolher beber A法да-do-PA Não sei se está A法udar B� V A法udar 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 Calá na姿, sem zábie Calá na Nigú Calá na 확alo Calá na tacada Calá na supporting Calá na Hollywood Calá na Zen pascal Calá na 38 Calá na organis Calá na em Harrison Calão da hell Tem perdo, tem perdo, tem perdo, tem perdo, tem perdo, tem fim da escola Essa novinha safada, mete uma marra de quieta mais dentro da base só Deixa eu ter uma garra de quieta mais dentro da base só Eu tô descenta na boca e não para Aica case eu tenho tem perdo, tem perdo, tem perdo, temende enterrar Então rebô 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 Oh papo e foi Papo e foi Se não perder o Bolsonaro vai ter que soltar uma troca Fura e foi Liberdade Fura e foi Fura e foi Fura e foi A gente vai ver A troca do top Esse é o borde da galinha Esse é o borde da galinha A galinha é um biquinho A galinha é um biquinho A galinha é um biquinho Fura e foi A buga que é A tube Fura e foi Fura e foi lightsar realiff ai." vez E rea, entende, eu não te quero E rea, entende, rea, entende, rea, entende E se é Mulher preparada vai de co- Ela faz a posição, posição, posição De qua tão, 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 de qua 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 tão Já meu cabelo volando, já meu cabelo volando, já da parte ninguém falar imbectionicação Diguatão, diguatão Ah, arrastei lá pra treta E fode o tempo Nossa eu consigo E fode o tempo 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 E fode o tempo